Fala aí, sobreventes! Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre Jurassic World Evolution 2, meus amigos. Eu estou acompanhando, nesse exato momento, uma live stream com o Jeff Goldblum e o Jesse Cox, que estão jogando no site roxo o Jurassic World Evolution 2, meus amigos. Peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouquinho gripado. Deixa eu mudar já a câmera aqui para vocês. Ah, olha só que maravilha! Agora sim, meus amigos. Então, eles estão jogando já há um tempo. Agora são exatamente 3h25 da tarde. Eles começaram umas 3h15, 3h, mais ou menos isso, do dia 8 de outubro de 2021. Então, talvez você não vai conseguir pegar essa live, até porque está gravado aqui os melhores momentos onde você pode assistir. E eles agora estão, na verdade, jogando o modo Teoria do Caos no Jurassic Park San Diego. Eu acho muito, muito legal. Vai mostrar o design do parque e tudo mais. Eles já fizeram, pelo menos, ali um restaurante que eu vi. Eles até tiveram uma breve discussão se iam colocar donuts nesse restaurante ou se iam fazer dele uma churrascaria. E mostrou um pouquinho ali da... como é que se diz? A customização, né? Do cenário ali do restaurante e tal. Mudar o logo. Enfim, é realmente algo bem abrangente que deixa você com uma certa liberdade. Agora, pelo jeito, eles vão recrutar, contratar um cientista. Olha só, há vários cientistas aí e eles estão escolhendo. Eu vou cortar aqui, vou colocar só os melhores momentos dessa live, até porque é muito grande, né? Muito grande. Bem, esse é o Jurassic Park San Diego. Esse aqui é um dos cercados que o Jess Cox está mexendo, como vocês podem perceber. Tem um Paxé Falossauro que está chegando daqui a 20 segundos. Então, eles estão preparando o cercado para a chegada desse Paxé Falossauro. Tem um pouquinho ali de água, tem algumas árvores ali, pouca vegetação ali. E acredito que esteja já nas condições ideais para receber esse Paxé Falossauro. Vamos dar uma olhada agora, ele vai chegar. Olha ele aí, ó. Coisa linda. Transporte o dinossauro. Por favor, já ponha. Essa missão, na verdade, é muito semelhante àquela missão do Diplodoco, né? Que você recebe o Diplodoco e o Metriacanthosauro na ilha Huerta, se não me engano. E aqui nós temos o Paxé Falossauro. Não sei se o som dele está mais alto do que minha voz. Eu acho que minha voz está mais alta. Eu vou baixar um pouquinho o som deles. E aí estão eles, ó. Aí estão os Paxé Falossauro que, eu acredito, daqui já consigo perceber uma boa melhora nos Paxé Falossauro. Uma polida a mais no design deles. Realmente está bem bacana. Eu estou curtindo bastante. São cinco Paxé Falossauro e um deles agora se chama Jeff. Eu quero ver exatamente qual deles será o Alpha. Eles vão brigar. Opa, espero que eles briguem. Eu quero ver o choque das cabe... Oh, oh, ok! Tá, não, não foi uma briga. Não foi uma briga, mas definitivamente eles estão interagindo um com o outro ali. Muito legal, muito legal. Eu gostei. Por favor, faz de novo! Vamos ver. Olha isso, pessoal. Oh, oh, lá vai, lá vai. Olha lá, ok. Eles ainda estão brigando um com o outro. Eles ainda estão brigando um com o outro. Ou pelo menos interagindo, né? Não estão brigando na real. Eles estão só interagindo. Eu acho que uma briga mesmo seria muito mais brutal, né? Seria literalmente um grande choque de crânios ali dos Paxé Falossauro. Agora um portão. Maravilha. E tem que aumentar o conforto dos Paxé Falossauro. Cara, olha isso aqui. Eu realmente estava meio na expectativa para isso. Como vocês podem perceber, o Jeep é o Jeep do Jurassic Park. Estou extremamente aliviado porque eu não tinha visto o Jeep do Jurassic Park ainda. Com toda aquela nostalgia, né? Aquele padrão clássico que nós sabemos a respeito dos Jeeps. E agora ele está fazendo... Ele está checando o status dos dinossauros. Se eles estão saudáveis. Olha só, eles estão precisando ali de folhas, né? Um pouquinho de folhas. Vegetação rasteira. Olha só que lindo Jurassic Park San Diego de dia, cara. E, ó, parece que os Paxé Falossauros estão brigando ali com o veículo. Pelo menos foi o que pareceu. Olha só, cara, que lindo a vegetação rasteira que eles colocaram. Definitivamente está muito bonito. E, pelo que parece, vai chegar um Tiranossauro Rex e um grupo de Compsognathos, né? Cara, muito legal. Eu estou doido para ver esse Tiranossauro em ação e, com certeza, fugindo e caçando os Paxé Falossauros. É o que eu estou doidinho para ver. Mas, cara, nossa, ele passou por dentro ali da madeira, né? Do tronco. Ninguém viu, ninguém viu. Tudo bem. Mas, cara, eu estou gostando demais. Ih, vai passar perdendo o tronco de novo, mano. Espero que não, hein? Nossa, andando de lado que nem Siri. Essa andadinha eu não curto não, hein, mano? Já falei que eu não curto essas andadinhas de lado que nem um Siri, mano. Mas, cara, definitivamente está muito, muito legal. E agora eles vão fazer aí um, acredito, um cercado para o Tiranossauro e ir para os Compizinhos. E bem, meus amigos, olha só. Nós já temos aí os Compizinhos. Ele nem mostrou. Eles ficaram conversando. Então, não ficou mostrando a gameplay em si. Ficou mostrando os dois em tela cheia. E agora, eles estão com os Compizinhos. E volta, basicamente, 50 segundos para o Tiranossauro chegar. E bom, eu acredito que ele vai ter que postergar esse tempo para que eles possam receber o Tiranossauro e fazer o cercado seguro. Olha só o que esse cara está fazendo. Ele realmente não está conseguindo fazer o cercado dos Compizinhos. Não tem lugar. Nossa, ele encontrou um lugar. Deixa quieto. Cara, ele encontrou um lugar para colocar esse Portão para os Compizinhos. Meu Deus. Olha só o cercado que eles estão fazendo para o Tiranossauro. Definitivamente, assim, eu entendi a ideia. Ele está usando a entrada ali, o Coliseu, vamos colocar assim, do Jurassic Park. Ah, e é legal, né? É algo que eu faria, mas... Olha só, está tudo torto, velho. Ah, meu amigo, está tudo torto. Mas, bom, o parque é dele, né? Quando esse parque chegar em nossas mãos, nós faremos do nosso jeito, com certeza. Bem, vamos lá então, né, velho? Vamos lá então. E olha só, lá vem ele. Lá vem o Tiranossauro Rex, o rei dos tiranos, meus amigos. E agora, a missão é o seguinte. É aumentar o conforto... Oh, são dois! Meu Deus, é um casal de Tiranossauros. Eu não percebi. Nem o próprio Jeff Goldblum está acreditando. Olha isso, cara. Dois Tiranossauros. O Bucky e a Doe estão agora, oficialmente, transportados para o Jurassic Park San Diego. Esse Tiranossauro parece ter uma coloração desvergada. Eu acho que é referência ao Bucky e a Doe, hein? Eu acho que é uma grande referência. E vamos dar uma olhada se o conforto deles está ok. Ele está colocando ali uma daquelas... Daqueles equipamentos, né? Que geralmente os guardas, eles usam para analisar os animais remotamente, né? Eu esqueci o nome desse negócio aí. Mas enfim, olha só que legal que ficou esse coliseu. Espero que aquela porta não se abra. E enquanto isso... Olha só, os Pachyphalossauros ainda, pelo que parece, precisam de mais espaço. Realmente, eles precisam de mais área aberta. Mas mesmo assim, eles ainda não estão, assim... Insatisfeitos a ponto de sair quebrando tudo. Eles estão checando agora os status dos Tiranossauros. Eles fizeram também a pesquisa para a Isca Viva. E aí, né? Eles vão colocar o alimentador de cabra. Meu Deus! Oh, oh, oh! Calma, 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 calma. Meu Deus do céu! Quase ele foi pego pelo Tiranossauro que sentou e deitou. Ele está precisando de presa. Isso é uma das coisas que eles falaram, né? Colocaram ali, eles fizeram a pesquisa. A respeito dos alimentadores com Isca Viva. Estão pesquisando ali a cabrinha. E eu acho que seria interessante. Muito, na verdade. Eles vão colocar agora que nós tivéssemos um alimentador com vacas ao invés de cabras. Eu acho que seria muito, muito bem-vindo. Além do animal ser maior para o Tiranossauro, para os Velociraptores, enfim. Sabemos que existe isso. Entendeu? Sabemos que existe esse tipo de alimentação no Jurassic Park. Então, seria muito, muito legal. Ali, é claro, de ser muito mais desafiador para o próprio Tiranossauro. Para o Velociraptor não que fizesse muita diferença. Mas, seria algo muito interessante. E agora eles acabam de abrir o Jurassic Park San Diego. E agora a missão é aumentar o conforto dos visitantes em 50%. Aumentar a visibilidade dos dinossauros. Já está uma visibilidade muito boa. E aumentar o lucro por minuto. Olha só que interessante. Então, acredito que vai dar tudo certo. Acredito que isso é extremamente fácil. Para quem já jogou, zerou, colocou tudo nos 5 estrelas ali no Jurassic World Evolution 1. Vai conseguir fazer essa missão aí com o pé amarrado nas costas. E as mãos também. Vai só com a força da mente. Tipo o Professor Xavier, mano. Bem, pessoal. Eles estão enfrentando a sua primeira tempestade. Olha só. Uma tempestade de areia em San Diego. E olha só. Já danificou uma das estruturas. É. Literalmente a vida sempre encontra o meio. O meio de destruir a sua vida, né. A vida encontra o meio de destruir a sua vida. Então, agora... Bom. Pelo que parece, a tempestade passou já. Foi algo muito rápido. Mas foi o suficiente para... Acabar danificando ali uma das estruturas que já vai ser consertadas. Mas acredito que os animais, assim como no primeiro, também ficarão muito desconfortáveis. E começarão a entrar em pânico. Vamos colocar dessa maneira. Tá. Olha só isso. Eles pararam aí para ver o momento exato da caça do tiranossauro. Literalmente tentando pegar uma cabra. Diferentemente do que... Uh, uh. Ok. Diferentemente do que acontece no Jurassic World Evolution 1. Onde a cabra, literalmente, ela fica parada esperando o Rex pegá-la. Aqui ela correu para tentar se salvar. Eu achei isso muito legal. Tô com uma coceira irresistível no nariz. É rapidinho, pessoal. Vou coçar o nariz rapidão. E vamos que vamos. E bem, olha só. Finalmente eles conseguiram depois de meia hora jogando, cara. Sério. E agora ele vai receber um Parasauro Lofos e um Mamexauro. Uau. Definitivamente a missão do Roland Timbal e do Peter Ludlow deu certo nesse universo. É um multiverso, né? Cara, isso literalmente é um what if, né? Eu ia falar um cara como o what if da Marvel, mas é o what if da Universal, vamos colocar assim, né? Do Jurassic Park, Jurassic Universe. E então agora ele vai colocar aí o Parasauro Lofo e o Mamexauro. Ele tava com muita dificuldade, muita, absurda a dificuldade dele de aumentar o lucro pra 10 mil e trazer mais pessoas. Mas depois que ele fez o hotel, depois que ele fez algumas pesquisas a mais pra outras instalações, ter mais variedade de coisas, ele finalmente conseguiu. Uau. Finalmente. 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 Ele ainda não conseguiu 500 pessoas, né? No seu parque, mas pelo menos ele tem aí 300 pessoas. Ele ficou com muito tempo abaixo de 100 pessoas, um lucro de mil por dia. E não era interessante, né? O lance era chegar a 10 mil. Bem, olha só, pessoal. Ele aumentou o tempo aqui, né? Tá colocando pra que as coisas aconteçam mais rápidas. E agora nós temos 5 Barasauro Lofos para ser transportados para o Jurassic Park San Diego. Cara, fala sério. Eu tô com muita vontade de jogar isso aí, mano. Fala sério. Agora transporta logo, meu amigo. Para de conversar e transporta. Vamos lá, senhores. Isso. Fica aí. Beleza. Então, aí estão os Parasauro Lofos. Deu uma breve travada ali, nós percebemos. E lá vem os Parasauros. E depois disso nós teremos os Mamexauros. Eu tô doido pra ver os Mamexauros, cara. E o tamanho do cercado que esse amigo aí vai fazer. Tem que ser cirúrgico no cercado dos Mamexauros. Na real, o que eu faria? Eu abriria ali o cercado dos Parasauros e dos Paques para que eles pudessem habitar juntos. O que eu faria. Mas tem que ver se realmente ambos podem ficar junto um com o outro. Olha só, eles vão mostrar agora a proximidade com a cidade de San Diego. E, bom, é. Tá ali do lado, né? Tá ali do lado. Nós temos a ponte ali. Eles estão mostrando. Agora acho que tá melhor de mostrar. Porque eles saíram um pouquinho ali da minha webcam. Então, agora dá pra ver a ponte de San Diego muito, muito bem. Esqueci. Essa ponte tem um nome, né? Mas eu esqueci. Enfim, agora eles vão colocar os observatórios, o que vai ser interessante pra vermos os Mamexauros. Eu não sei se o Coliseu, ele conta com um observatório para os Tiranossauros. Mas eles esqueceram, hein? Eles esqueceram. Lá vamos nós. Eles estão colocando, na verdade, um outro local de rangers, né? Um outro posto de guarda florestal, na realidade. Isso é... Sei lá, mano. Poxa, eles têm que colocar um negócio para as pessoas visualizarem. Como que as pessoas vão visualizar os dinossauros? Como é que ele vai aumentar o alcance se as pessoas não conseguem ver? Elas passam ali do lado, mas elas não veem. Elas têm que, literalmente, ter os postos de observação para, literalmente, entrar e ver os dinossauros. Esse é o grande X da questão. Bem, olha só. Eles estão com uma estrela mais metade da segunda. Uma estrela e meia. Eu vou falar para vocês que o grande problema é que ele não está colocando, ao meu ponto de vista, os observatórios, né? Então, ele está colocando as coisas lá. Ele está gastando com os rangers para estar, literalmente, cuidando dos dinossauros. Mas ele não está colocando postos de observação. Nós sabemos que colocar, literalmente, apenas a grade ali, para as pessoas passarem do lado da grade e ver o dinossauros, não é assim que as pessoas veem os dinossauros. Elas precisam, sim, dos postos de observação para observar. E, com isso, ele está perdendo o alcance. As pessoas não estão indo para ver os dinossauros. E não está, literalmente, aumentando o alcance do parque, né? Não está fazendo com que o parque seja conhecido. Está faltando coisa aí. Está faltando coisa. Ele só tem isso no parque sefalossauro e nos comps. Não tem nos tiranossauros, não tem nos parasaurolofos e não tem nos mamixauros. Ele precisa. Ele precisa colocar isso se ele quiser ter um parque melhor. Bom, pessoal. Então, realmente, o que aconteceu? Qual foi o problema deles aí? Que eles não conseguiram... Não sei se o cara, literalmente, não sabia jogar ou se estava tudo no roteiro. Ele tinha que enrolar um pouquinho. Mas o fato é que ele não colocou postos de observação para as pessoas avistarem os dinossauros. Sem isso, não tem como elas verem os dinossauros. É como se o dinossauro, literalmente, não existisse ali. Ele não vai trazer tanto lucro daquele jeito. Então, esse foi o principal problema. Eles ainda estão falando aqui. Eu vou colocar novamente para vocês verem aqui. Só um momentinho. Eles estão conversando, literalmente, falando sobre isso. Mas, literalmente, meus amigos. Literalmente, eles não conseguiram alcançar lugares maiores com o Jurassic Park San Diego. Por causa disso. Eles estão se abraçando. Que coisa linda. Coisa linda. E acabou. Acabou a live stream. Fala sério. É o seguinte. Eu vou fazer. Vou trazer isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Coisa linda. Coisa linda. Então, meus amigos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. De compartilhar. E, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution 2. Porque você já sabe. A vida sempre encontra o meio.